Fala galera, aqui quem está falando é o Arthur e essa aqui é a Fábria. E nesse mês de setembro a gente está comemorando o aniversário de dois anos de Jupitanga. E com isso a gente decidiu fazer esse vídeo falando um pouco sobre as cinco coisas que a gente aprendeu nesses dois anos de estúdio. Então, a gente tem muita coisa para falar, mas tentamos escolher apenas algumas coisas que a gente achou que seria relevante contar para vocês. Primeira coisa, empreender não é tão fácil quanto parece. Empreender é basicamente sobre tomar decisões difíceis, que muitas vezes você não vai saber como tomar aquela decisão. Você pode procurar, você pode conversar com pessoas, mas só experiência vai te fazer diferenciar a decisão certa e a decisão errada para o futuro que você quer para a sua empresa. É ótimo poder dizer, eu trabalho sozinho, eu sou o meu próprio chefe e eu faço as regras. Mas também é muito complicado quando você para e percebe que a empresa não está tomando o rumo que você queria. E geralmente quando você está empreendendo, você não é só o dono da empresa, você também é um funcionário, você é muitas vezes o contador, você é o cara do marketing, você é a secretária, você é o cara do cafezinho, você faz tudo. Não é só sobre fazer as coisas que a gente gosta, mas também é fazer as coisas que a gente não gosta muito para poder realizar aquilo que a gente quer fazer da vida. Dois, procure sempre criar uma boa rede de contatos e parcerias. Fazer contatos e ter uma rede de amigos e parceiros e profissionais da sua área é uma coisa essencial, uma coisa que a gente aprendeu muito desde que a gente começou, apesar do pouco tempo, que às vezes você está precisando de uma ajuda ou sei lá, você está precisando de um equipamento ou de algum profissional, uma pessoa para lhe ajudar em algum trabalho e você não cresce sozinho. Isso é um pensamento que é muito pequeno e é uma coisa que a gente aprendeu mesmo, que você não consegue dar conta de tudo sozinho. Por mais que atualmente o estúdio seja só eu e Fábio, a gente tem uma rede de colaboradores e de parceiros que, sei lá, a gente precisa de uma terceira pessoa, a gente precisa de um trabalho externo. Então a gente tem pessoas a recorrer, tem parceiros que ajudam a gente nisso aí. E depois que a gente conseguiu montar essa rede, que não é muito grande, mas pelo menos na opinião da gente é bem valiosa, a gente viu que as coisas começaram a fluir muito mais rápido e muito mais fácil. Então a gente viu que, realmente, quando o pessoal fala, você precisa fazer contato para poder crescer. Não é depender disso, mas é usar isso de uma maneira inteligente. É saber o momento certo, é saber qual é a pessoa que você vai querer estar trabalhando com você. Até porque é difícil também encontrar pessoas que você confia, que você gosta do trabalho, que se identifica com o seu. Mas quando você encontra, velho, a satisfação é tipo mil. Salva essa pessoa e não deixa de escapar de jeito nenhum, porque ela não vai te ajudar só uma vez e você também vai ajudar ela muito. 3. Trabalhar para você não é igual a trabalhar menos. Pode esquecer essa história de, ah, trabalhe em casa na hora que você quiser, durante 3 horas e ganhe 500 reais por dia. Essa é a maior balela do mundo. Principalmente no início, você vai ter que trabalhar muito mais do que você é acostumado a trabalhar antes. Você não tem isso de, ah, eu entrei às 8 e vou sair às 5. Muitas vezes você trabalha muito mais do que isso. É claro que você pode chegar num momento em que você precisa trabalhar 3 horas por dia, mas isso vai depender muito do tipo de trabalho que você tem. E às vezes, mesmo com uma carga horária de 12 horas, por exemplo, é sempre muito bom chegar no final do dia e perceber que, ter aquela sensação de que você fez o seu trabalho, de que você está ali construindo uma parte do seu sonho, que você não está simplesmente gastando o seu tempo para ganhar algum dinheiro em troca disso. 4. Aprender a dizer não. Mas dá para fazer só mais um pouquinho disso aqui? Dá para mudar só essa música de fundo? Dá para mudar só um pouco dessa cor? Aí você vai lá e fala, beleza, dá. Só que a pessoa vem e pede de novo, e pede de novo, e pede uma terceira vez e começa a ficar chato. Porque você percebe que o cliente, ele não sabe o que quer. E enquanto você estiver lá disponível para estar mudando e alterando o trabalho que ele pediu, ele vai estar pedindo. E essa é a parte chata, porque se você disser não, você é o chato da história. E se você ficar dizendo sim todas as vezes, você vai acabar fazendo o retrabalho mil vezes e o trabalho que começou no A vai terminar lá no Z. Até que seja para amigos ou, sei lá, familiares. É difícil dizer não, mas é bem necessário. Você, como profissional, tem que lembrar de dar valor ao seu próprio trabalho. E que sair fazendo troco de graça por aí, porque não conseguir dizer não, não é bem o ideal. Então, é tentar ser gente boa até certo ponto. Porque fazer um favor para um amigo, sei lá, para um parente, mesmo para um cliente antigo ou algo do tipo, é bacana, é legal. Mas você deixar que a pessoa monte em você e você vai ser aquele bestão que vai ficar fazendo tudo e mil retrabalhos e mil favores. E isso não é massa, velho. É chato de você dizer não. E as vezes você realmente vai ser tomado pelo vilão da história, digamos assim. Mas eu acho que é necessário. É um mal que você tem que cortar pela raiz. E quanto mais se esteve, pior fica. O número 5. Você sempre pode mudar de ideia. Quando a gente começou o Pitanga, quando a gente teve a ideia da empresa, ela era completamente diferente do que ela é hoje em dia. Não porque a gente não imaginava onde a gente ia chegar, mas no ponto da gente ter redirecionado o nosso foco. Quem nos acompanha desde o início deve ter percebido que a gente mudou muitas coisas na empresa dentro desses dois anos. Por exemplo, quando a gente começou a empresa, a gente tinha essa ideia de que queria trabalhar tanto para empresas como fotografia de família e casamento e esse tipo de coisa. Com o decorrer do tempo e com as experiências que a gente veio tendo, a gente acabou percebendo que não era bem aquilo que a gente queria. E hoje em dia o foco do Pitanga são negócios criativos. E a gente continua fazendo alguns outros trabalhos que não necessariamente são dentro do Pitanga, mas que a gente trata como um freela de cada um. A gente tem novas ideias o tempo inteiro e eu acredito que isso faz parte de empreender. De você ter novas ideias e você mudar alguma coisa e testar e se não der certo você volta para onde você está ou você tenta alguma coisa nova. Então não é de todo mal que você tenha alguma ideia e chegando mais para frente você veja que não é bem aquilo que você queria ou que você esperava. Então essa história de que você tem que ser especialista em alguma coisa, que você tem que saber exatamente onde você quer chegar e você não pode sair daquele caminho. Eu acho que é uma coisa que hoje em dia não existe mais. Dentro disso a gente aprendeu também que empreender é um processo de auto aprendizado. Não é só sobre o mercado, não é só sobre as coisas que você trabalha. É sobre conhecer a si mesmo e saber aonde você quer chegar e as coisas que você pode fazer para agregar valor à sua empresa, ao seu negócio e ao seu trabalho de maneira geral. Então é isso aí gente, eu espero que vocês tenham curtido. A gente tentou resumir bem esses dois anos em cinco pontos que a gente achou que fossem os mais importantes. Então se você acha que a gente deixou de falar alguma coisa ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, instagram, facebook, pinterest, twitter. E é isso aí, se você curtiu dá um like e ajuda a gente a continuar fazendo vídeos. Tô péssimo. Tô péssimo. Tô péssimo. Eu vou assistir. Eu quero um grande salve.